Estamos de volta para a segunda parte do programa Moeda ao Ar. Começamos por abordar aquilo que foram os testes da Seleção Nacional realizados esta semana a propósito da fase final do Campeonato da Europa com o Icalafate. Portugal fez dois jogos, teve bons resultados, quer em termos exibicionais, quer em termos de desfecho com a Noruega. Com a Inglaterra já não foi bem assim, pelo menos em termos de resultado. Que análise e que elementos é que se sobressaem destes dois jogos? Olha, Paulo, em primeiro lugar o que é importante é que nenhum jogador se lesione. São aqueles os 23 e, portanto, espero, ainda falta mais um jogo de preparação, espero que não haja nenhuma má surpresa. E ainda faltam Pepe e Ronaldo. Ainda falta Pepe e Ronaldo, não jogaram. E, portanto, o primeiro jogo foi interessante, bastante interessante até. E deu confiança a muitos jogadores e até a alguns jogadores que a plateia... Nomeadamente o Éder. O Éder, nomeadamente o Éder, portanto, deu alguma confiança aos jogadores e é importante para dar. O segundo jogo teve ali um disparate do Bruno Alves. E, portanto, com o jogador com a idade que tem e com a experiência que tem, ainda por cima num amigável, num particular, não faz sentido ali algumas coisas. E, portanto, até obrigou os jogadores a cansarem-se muito mais, os seus colegas a cansarem-se mais, por causa daquele ato irrefletido. Agora, o que eu acho aqui interessante é que o modelo de jogo que o Fernando Santos está a montar. Que é um modelo de jogo que está a ser montado para não ter um ponta-de-lança, mas ter um Cristiano Ronaldo, jogar mais no meio e não tanto na aula. Mais circulação de bola. Mais circulação de bola. Acho que o make-up não... Vamos ter ali várias opções boas ali. O make-up, eu acho, de facto, é o grande ponto forte aqui. O make-up do Sporting funciona bem, como se esperava. Está a rodar. Aliás, não tem que se inventar muito. Muitas rotinas. Paulo, como nós nos lembramos, a melhor participação de sempre em Portugal foi em 2004. O make-up do Porto foi em 2004. Claro, claro. E o psicolário teve a matreir isso de ver que tinha que jogar com o Costinha, com o Manich e com o Deco. E, portanto, qual é, neste momento, o make-up que funciona melhor? São os três do Sporting, com a inclusão de mais um, que pode ser ou o João Motinho ou o André Gomes, e depois faz o tal 4-4-2 com duas pessoas à frente. Ou seja, não haverá fatores de perturbação. Não, acho que não. Depois há ali a parte da defesa, vamos ver, de facto, a veterania, como é que vai funcionar. Só dizer uma coisa. No momento em que devíamos estar a preparar, sem de relevo há muito tempo, em que devíamos estar a preparar isto sem coisas, há dois fatores que eu considero ridículos. Um, como é que se desviam atenções com a porcaria de um hino que criaram do Pedro Abrunhosa, que aquilo dá quase para adormecer, e, portanto, discute-se mais o hino do Pedro Abrunhosa, e depois o que se está a passar hoje. A questão da campanha. O que se está a passar hoje. Onde o Governo intervém a pedir para a Federação Portuguesa de Futebol mudar o slogan de não somos 11, somos 11 milhões. O que é que o Governo agora vai pedir para alterar um slogan da Federação? Isto é ridículo. O Governo tem tanta coisa para fazer. Vai-se meter num slogan da Federação. É pá, mais umas coisas para... Mais uma conversa de um país que é um manicômio. Oi, Rangel. Como é que olha para os dois jogos da seleção? Não, vamos ver. O segundo não foi bem conseguido. Uma seleção mais forte. Mas, de qualquer forma, isto é um bom teste. Julgo que o Fernando Santos isto já tem mais ou menos o modelo de jogo e o tipo de futebol que quer. Que é um futebol de mais rotação, de mais posse de bola e de mais circulação de bola. Foram dois testes. São testes, de facto, salientar que nenhum jogador se lesionou. Aquela atitude do Bruno Alves, que ele é vermelho direto em qualquer parte do universo. E, portanto, é preciso, de facto, pôr disciplina ali na cabeça dos jogadores. E dizer que foi um teste. Julgo que estão abertas as portas para a seleção poder fazer um brilhante. Temos um meio-campo muito sólido, muito sólido. Provavelmente dos melhores meio-campos das seleções que estão a disputar o europeu. Pode haver ali algumas alterações relativamente à defesa, desligadamente aos laterais. Não tanto nos centrais. E depois vamos ver como é que opta. Se é Ronaldo da ponta de lança, se não é Ronaldo da ponta de lança. E, portanto, agora, de qualquer forma, eu julgo que temos uma belíssima seleção. Embora, com pena minha, gostava que tivesse lá também o jovem ponta de lança do Futebol Clube do Porto. Muito bem. António, como é que analisa os desempenhos que a seleção teve nestes dois testes? E lembro que ainda fará outro com a Estónia antes de partir para a França. Eu acho que era aquilo que realmente se esperava. Não houve grandes surpresas. O jogo com a Noruega foi uma vitória clara. Foi uma exibição razoável. Também é preciso olhar para estes jogos de uma certa maneira, porque os jogadores não se querem lesionar. Portanto, poupam-se. São mais cuidadosos. É uma atitude perfeitamente natural. E acho que também ninguém quer, portanto, nenhum selecionador quer que eles atuem realmente ao máximo. Com a Inglaterra houve esse problema do Bruno Alves, que é uma coisa perfeitamente injustificável. Portanto, não tem desculpa e é óbvio que só podia ser expulsão e mais nada. Portanto, foi um ato completamente refletido e, portanto, não tem desculpa absolutamente nenhuma. O que se verificou, de facto, foi que Portugal resistiu bem à Inglaterra. Podia até ter metido um golo numa jogada extraordinária do Quaresma. E o Quaresma, acho que já mostrou que está numa excelente forma, do meu ponto de vista. Mas, do meu ponto de vista, não tem interesse nenhum. Seria realmente, enfim, titular e seria titular indiscutível, tal como o Ronaldo na frente. Também seria mais adepto até que o Ronaldo jogasse a ponta de lança, ali assim, no lugar. Portanto, mais ou menos nessa área. E tivéssemos dois extremos, que poderia ser o Rafa e o Quaresma, portanto, eu até poderia... O Nani, não? O Nani. O Nani também. Também. Mas esse punhou, de facto, eu acho que ele não está em grande. Não está em grande forma pese, não tem nada a ver, de facto. Sim, sim, o Rafa também faz isso. Temos um bom meio campo. Sim. Portanto, o Rui falou, comparou com o meio campo de 2004, que gostinha de Ekimani, eu acho que esse, de facto, era melhor. Agora, no conjunto dos jogadores, dos cinco ou seis jogadores, é capaz de ser, este agora é capaz de ser mais versátil. E, portanto, é isso. Julgo que não haverá problemas. Na defesa, veremos. Há uma veterania grande na defesa e não sei se, perante atacantes mais aguerridos, a nossa defesa dará, portanto, conta do Ricardo. Todos tivéssem a veterania do Ricardo. Ah, sim, do Ricardo Carvalho. Todos tivéssem a veterania e a classe do Ricardo Carvalho. Claro, evidente. Agora, julgo que será o suficiente para passarmos a fase de grupos, isso não tenho dúvida absolutamente nenhuma. E estou esprançado numa boa atuação. Volto ao Rui Calafate, para o tema seguinte, que tem a ver com a questão do Gil Vicente ter visto reconhecida razão por parte do Tribunal Administrativo de Lisboa, em função da despromoção de que foi alvo em 2005, 2006, por causa do caso de Mateus. Sobre esse tema vou falar pouco, porque temos aqui um juiz ao lado e, portanto, será melhor do que eu para falar. Mas vou só dizer aqui duas coisas que são importantes. Dez anos para decidir isto. Certo. Portanto, custos enormes para clubes, para todas as entidades envolvidas. Depois, este pedido, que é, mais uma vez, vamos ter um alargamento ou não, não sabemos como. Não sabemos se vai ser o União da Madeira que fica, se vai ser o que ficou em terceiro lugar, que foi o Portimonense, que sobe. E, portanto, mais uma confusão no início de um campeonato. Coisas que já deviam estar decididas há muito tempo e, portanto, não sabemos. Depois, por último, que é isto que... Que custos é que isto vai ter? E os custos são... Portanto, o Gil Vicente já teve um custo enorme que foi ter descido de visão. E pede uma indenização de 20 milhões. E, portanto, o combate não é a primeira vez. E tem que se dar uma palavra ao combate do Sr. Fiusa, do Sr. António Fiusa, que é um combatente, um guerrilheiro já há muitos anos pelo Gil Vicente. E tem que se dar essa coisa. Podem criticar, mas nisto tem razão. E depois foi a reinserção na Primeira Liga e a indenização que pede, que são 20 milhões. Não nos esqueçamos que o ano passado, porque o Boa Vista está numa situação aflitiva em termos financeiros, completamente asfixiado, a Federação conseguiu fechar acordo com o Boa Vista na primeira vez e ainda pagou uma indenização de 1 milhão e 200 mil euros. Portanto, o Gil Vicente pede 20 milhões. Acho que estas são as grandes temas... Mas é negociável. Segundo diz o próprio Presidente do Gil Vicente... Exatamente, é negociável. Portanto, o que chegou ao Boa Vista, 1.2. Também era negociável, foi 1.2. Vamos ver quanto é que o Gil Vicente vai ganhar com isto. Rui Rangel, este caso é um caso que se arrasta há muito tempo, os tais 10 anos, e ainda é passível de recurso. Ademite que a Federação recorra e não chegue de imediato a um acordo e proceda a este alargamento que falava o Rui Calafato? Primeiro, de facto, destacar que é injustificável tanto tempo para se proferir uma decisão. Depois, pelos efeitos desta decisão, julgo que o bom senso aconselharia, até pelos prejuízos que isto já causou, designadamente ao Gil Vicente, que houvesse aqui algum bom senso e que se entrasse, e a Federação entrasse na via, não do recurso, penso eu, de prolongar mais, embora é um direito, claro, correr, mas evidentemente os efeitos que isto provoca na estrutura, digamos, do futebol e aquilo que vem embaralhar, que houvesse aqui algum bom senso, que emprasse aqui, de facto, a via negocial, no sentido de chegarem a um acordo e, naturalmente, de discutirem os critérios de indemnização que o Gil Vicente tem direito. Agora, obviamente que isto vai obrigar a que tenha que se fazer um rearranjo outra vez das equipas que estão a disputar a Primeira Liga e, portanto, vai baralhar isto tudo. Agora, é fundamental que não se abaste e que não deixe outra vez que isto vá para via de recurso e etc, etc, porque os efeitos vão ser maiores, os prejuízos vão ser maiores e que haja agora, que sentem à mesa e que resolvam, porque isto é suscetível de ser resolvido, que o Gil Vicente teve prejuízos, teve, que o Gil Vicente teve o mérito, de facto, de discutir no lugar próprio esta questão, ganhou mérito para o Gil Vicente. António, como é que se resolve este imbróglio? É já ou, arrastando mais um pouco a situação? Como é que se resolve? Eu acho que para resolver é já, é óbvio, portanto, mas eu gostava de enfatizar o estado calamitoso, deplorável da justiça desportiva em determinada época neste país e que teve a ver, por exemplo, com a Boa Vista e teve a ver com o futebol do Porto e teve a ver também com o Gil Vicente, portanto, em que, ainda bem, portanto, que o presidente Gil Vicente, enfim, foi para outro, portanto, recorreu para os tribunais civis e entre a justiça desportiva e a justiça comum, dos tribunais comuns, é evidente que eu acredito na justiça, na justiça dos tribunais e que, embora para mim, não sou jurista, fosse óbvio que o Gil Vicente tinha toda, tinha plena razão, pelos vistos, os nossos cérebros da justiça desportiva, portanto, erraram mais uma vez, mas erraram de uma forma, do meu ponto de vista, sectária. Portanto, isto era no tempo em que se jornais, comunicação social, etc., falavam da transparência da justiça desportiva, portanto, entoavam louvores à justiça desportiva, está a saber, de facto, os grandes resultados desses louvores e da transparência da justiça desportiva. Agora, eu espero que isto seja resolvido rapidamente, o Boa Vista foi explorado, completamente explorado, porque de seu divisão, durante vários anos, portanto, na segunda divisão, perdeu receita, espero que não aconteça o mesmo ao Gil Vicente, e, portanto, a única atitude digna neste momento será entrar em acordo com o Gil Vicente rapidamente, de modo que na próxima época, portanto, seja um mal menor, mas tem que aumentar o número de clubes, depois que aumente, portanto, porque é mais importante fazer a justiça. Em ligação com esta questão, uma vez que estamos a falar de um acordo que terá de ser estabelecido com a Federação, vem aí também a eleição de Fernando Gomes, porque é o único candidato para a presidência da Federação. Rui Rangel, são conhecidas, foram divulgadas algumas das ideias, o Rui Calafate, na semana passada, falou sobre o assunto. Pergunto-lhe se lhe parece que Fernando Gomes é o homem certo, no lugar certo, na altura certa. Nenhuma dúvida, nenhuma dúvida. Fernando Gomes tem feito um trabalho de excelência na Federação, tem de facto, e até basta ver por isto, porque como candidato único, normalmente a tradição nem apresenta um programa, nem se arrisca a apresentar um programa. Ele apresentou 100 medidas, muitas delas medidas positivas, que vêm trazer maior transparência, maior rigor e maior disciplina, digamos só, ao futebol, designadamente tem que ver, por exemplo, com a publicação de relatórios dos árbitros e etc. Portanto, apontando para a transparência, apontando para o combate à corrupção no futebol, dizer que foi a Federação que foi a mola motivadora deste caso que estamos a assistir de investigação nos cursos de futebol e, portanto, sou, de facto, tenho uma posição claramente favorável que o Fernando Gomes é o homem certo, no lugar certo, porque tem feito um trabalho de excelência da Federação. E, portanto, deve continuar. Rui Calafate. Eu concordo, já falámos aqui uma vez, o Vasco Fernando Gomes tem feito um bom trabalho, e tem feito um bom trabalho em vários aspectos. Primeiro, a parte da gestão financeira, que tem sido impecável da Federação, e, portanto, depois tem sido importante no estabelecer e no robustecimento da marca seleção. E, portanto, isso depois agrega os tais grandes patrocinadores de excelência que vêm com a... E no reforço em cargos na UEFA, que era também uma das medidas. Sempre, e, aliás, nós sabemos que a máquina do Gianni Infantino teve os portugueses todos à volta. Teve o Tiago Caraveiro, teve o Onofre Costa, e, portanto, foi gente que esteve com ele ligada ao Fernando Gomes. Aliás, eu julgo que ele faz estes 110 compromissos, mas não põe de parte a hipótese de, no futuro, o Fernando Gomes ser candidato à UEFA. À UEFA, ao líder da UEFA. E, quer dizer apenas uma coisa, destas... Eu, para mim, foi aquela que eu falei no programa passado. Sim, a divulgação... A parte de divulgação das comissões, das transferências, acho que é muito importante. Claro. Porque os dos três grandes nós sabemos, através da CMVM. Agora sabemos lá as contas do Rio Ave e do Passos, e de outros nós não acompanhamos tanto, nem ninguém acompanha tanto, e acho que é importante, em termos de informação, para todos os adeptos de todos os clubes. Mas há aqui uma proposta que devia estar cá no programa e não está. Que é? É que eu acho que estava na altura, e acho que esta que era a grande proposta, e acho que falta, eu não sei porquê que falta, é os árbitros profissionais têm que estar na liga de clubes profissionais. E não na Federação. E não na Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, o compromisso dos 110 compromissos, isto é tudo muito bonito, é fantástico, são boas propostas. Agora, porquê? Até em sua defesa, da Federação... Mas muda o líder da definição da vitória. Eu sei que muda, muda, que é o José Gomes. Agora, o problema é assim, repare, qual é que é a crítica que faz o mundo do futebol ao Fernando Gomes? É a arbitragem ao Vítor Pereira. Como se o Fernando Gomes desse ordens ao Vítor Pereira. Quando todos nós sabemos que é uma entidade quase totalmente independente e que a ligação que os árbitros têm à Federação é de pagamento. É que pagam, levantam a suspensão. E, portanto, eu acho que a arbitragem era uma grande proposta e para o futuro deve ser feita e a própria liga. Mas esteve na liga. E, claro, a arbitragem de primeira liga dos campeonatos profissionais, deve passar para a liga. Eu entendo que deve passar para a liga. Eu entendo há muito tempo também. Não devia estar na Federação. Não devia estar na Liga. Vamos ouvir o António sobre a eleição do Fernando Gomes e, já agora, sobre esta questão de a arbitragem de estar na Federação ou na Liga. Indo primeiro a esta questão. Eu julgo que a Federação está com uma importância demasiadamente grande, portanto, em termos da gestão do futebol profissional. Uma coisa é o futebol profissional, o futebol empresarializado. Esse está na liga e com todos os seus órgãos. E depois existe outro futebol. O futebol amador, o futebol distrital, o futebol feminino, o futsal. Portanto, tudo isso é da Federação, portanto, do âmbito das associações. Do meu ponto de vista, devia haver uma separação maior possível entre o futebol empresarializado, profissional e o resto do futebol. Como, de facto, na Liga é difícil entenderem-se, também acontece que a Federação, não há lugares vazios, vai ocupando espaço. E ainda bem que, neste momento, portanto, ocupa espaço porque tem um excelente Presidente. Porque se não tivesse um excelente Presidente, podia ser extremamente perigoso para o futebol empresarializado. Parte do princípio que concorda que o Fernando Gomes está bem da Federação. Eu acho que é a pessoa certa, porquê? Por duas razões. Primeira, porque cumpriu o programa com que se abalançou a Presidente da Federação. Parece-me que isso é óbvio e, portanto, foi dito. Tinha não sei quantos pontos e eles estão cumpridos. Com alguns eu nem concordo muito, mas cumpriu-os. Por exemplo, a cidade de futebol acho que não era uma necessidade de primeira ordem, mas cumpriu, estava lá, cumpriu. Portanto, merece, de facto, louvor. Pode ser contestado os objetivos, mas cumpriu-os. E agora apresentou um novo programa que me parece extremamente interessante e muito motivador. Portanto, acho que por todas estas razões e até por mais algumas, eu nem ponho essa razão marginal de ser um portista, porque aqui é assim, é meramente acidental. Aliás, antigo dirigente e antigo atleta. E foi o antigo dirigente do Porto e o antigo basquetebolista iminente do futebol do Porto. Portanto, dou todo o apoio, tenho todo o meu apoio, que, enfim, não tem grande significado, mas tenho o meu apoio moral, todo o meu apoio moral. Na reta final, Rui Calafate, para lá de pedir um comentário breve à Liga dos Campeões, peço já as notas finais. Muito bem. Então, fiquei satisfeito. Eu acho que não foi, assim, uma final fantástica. Logo, disto tudo, quando o melhor jogador do Real Madrid foi o Casemiro, e, portanto, disto logo que houve, de facto, ali o Atlético que o Madrid teve, podia ter feito, podia ter tido um bocadinho de sorte. Fico feliz, enquanto português, por termos um homem da Academia e da Formação de Sporting ser o primeiro tricampeão europeu do futebol português. E a marcar o penalti decisivo. E a marcar o penalti decisivo, portanto, fico muito satisfeito por isso. Quanto às notas finais, três notas finais muito simples. Primeiro, muito satisfeito pela vitória feminina na taça dos clubes campeões europeus de atletismo. E o Sporting é o clube que tem troféus europeus em quatro modalidades. Futebol, hockey em patins, handball e atletismo. Tanto feminino como masculino. Portanto, fico muito satisfeito com esta vitória internacional do Sporting. Depois, duas notas. Uma lamentável e outra chamada de atenção. Estamos em junho de 2016 e ainda não pagaram os prémios da volta a Portugal em bicicleta de 2015. Isto diz tudo sobre uma modalidade e uma modalidade que, ao contrário do que se passa no grande boletão internacional, paga bastante pouco a quem é atleta. Por último, chamar a atenção que estamos prestes a iniciar o campeonato. Já estão as movimentações todas feitas. E o próximo campeonato, apesar da grande valia e da credibilidade que tem o treinador português, vai ser o campeonato que se vai iniciar com mais treinadores estrangeiros dos últimos anos. Fabiano Soares no Estoril, Erwin Sanchez Boa Vista, Velázquez no Bolonenses, Paulo César Guzmão no Marítimo e, possivelmente, um treinador estrangeiro no Braga, que fala-se até para, eu acho que considero caricato, do Ruland Lopetegui. Rui, muito sintético, por favor. Sintético, julgo que a final fica marcada pelo falhanço do penalti do Griezmann. E, portanto, se o Atlético de Madrid tivesse convertido naquele penalti, os números seriam outros. E, portanto, julgo que quem fez para ganhar foi o Atlético e não o Real. Portanto, o Real defendeu praticamente o tempo todo. Daí o Casemiro ter sido, de facto, o melhor jogador. A nota final é lamentar mais uma vez esta decisão do Conselho de Disciplina, que agora, como sabe que o Solimano já vai embora, revém a decisão e agora aplicam o castigo do Conselho de Justiça. Perdão, do Conselho de Justiça e aplicam um jogo de castigo. Ou seja, arrastou-se tudo para agora. Primeiro dizer não se aplica, agora revoga-se e aplica-se um, porque sabe que o Solimano já não vai... Cá está. É mesmo, lamentado. Juro que se a vitória fosse aos pontos, estou da parte com o Rogério Angel, portanto, era o Atlético de Madrid que, de facto, ganhava. Isto teve uma infelicidade grande no jogo, mas, portanto, faz parte do futebol. Bom, o Ronaldo meteu o golo decisivo, depois da visão que teve, e, portanto, ele já era um ídolo, agora, portanto, posso ser um viato do Ronaldo, porque com visões, portanto, está santificado, sem dúvida nenhuma, é preciso só o golo do altar. E, portanto... Notas finais. Notas finais. O facto do Porto ter ganho o campeonato de basquetebol, depois de quatro anos... Não foi só bilhar, como disse o Figo. Exatamente. Não foi só bilhar, como disse o Figo. Como disse o Figo. E umas declarações lamentáveis. O Porto, por ter sido sujeito a, portanto, uma confrontação com... Uma afronta, digo, da Federação Portuguesa de Basquetebol, viu-se por dignidade própria, defesa da sua dignidade, obrigado a, portanto, a sair da liga profissional, passou pela terceira divisão, ganhou a pró-liga, podia ter subido à liga profissional, não subiu, mudaram os dirigentes da Federação e o Porto apresentou-se novamente. Mais notas. Portanto, no primeiro nível, e este ano ganhou com todo o mérito, depois de mais uma disputa com o Benfica. Ganhida, ganhida. E desta vez o Porto levou a melhor, porque no handball perdeu nos últimos segundos, o Hockey Patice perdeu nos últimos segundos, fala aqui agora, ganhou nos últimos minutos. Temos de terminar o programa. Como? Mais notas, temos de terminar o programa, estamos em cima do tempo. É, basta essa nota, depois como nota negativa, de facto, são as declarações do Figo, portanto, qualquer pessoa pode criticar quem quer que seja, mas da forma como realmente ele fez, não parece que seja muito coreal e acho que nem indignifica, não indignifica o futebol que o Porto, nem indignifica o presidente do Porto. Acho que indignifica mais o Figo, o modo como ele se referiu. Aliás, o Porto é campeão de bilhar e é campeão europeu de bilhar. Certo. Obrigadíssimo. Terminamos aqui esta edição do programa Moeda ao Ar. Voltamos na próxima semana com mais temas da atualidade desportiva. Muito obrigado. Moeda ao Ar.